Eu tinha bombado de porte Poderiam ouvir meus conselhos Por causa de um par de olhos Azuis claros como o luar Eu disse, meu pai, vou embora Eu vou procurar Sem ela eu não posso ficar Andei lado a lado com a morte Por este mundo a vagar Eu que era amigo da sorte Fui companheiro do azar Então me tornei vagabundo A dor e a fome chegou Comi mal trafio e imundo O pão que o diabo amassou Depois de muitas andanças Encontrei-me com ela no bar Sorrindo e bebendo com o outro Naquele lugar Decidi que eu ia voltar Ao longo caminho da volta A vergonha e a solidão Sem saber se seria bendito Com meus pais Com meus pais e tornei meus irmãos Ao longe Ao longe Três noites de festa O sino tocou Anunciando que a paz E tomou E tomou Tchau Tchau Tchau